Olá, minhas lindas! Olha como é que eu tô aqui hoje, toda de rosa, com fundo rosa também, pra fazer um alerta hoje sobre o outubro rosa. Sim, essa maquiagem é em homenagem ao outubro rosa, quase um mês que todo mundo coloca como o de alerta, né, pras mulheres sobre o câncer de mama. Então eu quero que todas fiquem alertas, né, não deixem de fazer o autoexame, é uma coisa muito importante. Quanto antes for feito, é melhor. E eu sempre digo que esse e outros, né, que a gente tem que se preocupar sempre com a nossa saúde. Nossa saúde tá sempre em primeiro lugar. Então eu tô aqui hoje pra fazer essa maquiagem rosa em homenagem a esse outubro rosa. Então eu tô de sombra rosa, de batom rosa, de fundo rosa, de todo de rosa, tá bom? Então, se você ficou curiosa e quer aprender a fazer essa make linda, super meiga, super leve e serve pra ir pra qualquer lugar, não sai daí! Vem aprender comigo! Então, meninas, vocês estão vendo que o olho já tá pronto, né? Hoje eu vou sair narrando tudo. Vamos começar com o Baby Lips da Maybelline, que eu passei antes de começar toda a maquiagem. Eu usei o Baby Green pra pele, que eu sempre uso, vocês sabem, meu corretivo, eu passei só nas olheiras e algumas imperfeições poucas que eu tenho, né? A base também eu passei pouca coisa, bem pouquinho, passei a base depois do corretivo. Ah, e eu usei o fixador de sombras também pra dar uma fixada melhor na maquiagem. Aí eu usei de um lado, agora eu vou passar do outro com o dedinho mindinho. Vou passar em toda a pálpebra, embaixo um pouquinho pra fixar a sombra que eu vou passar embaixo também, dá ajeitadinha no cabelo. Agora eu vou passar o lápis da Natura Fácil Branco. Agora eu vou passar ele em toda a minha pálpebra. Em toda... quase toda ela, né, gente? Nem toda ela não. Pra poder a sombra aparecer melhor, né? Então, eu passo um pouquinho também abaixo da sobrancelha, pra dar uma iluminada. Hoje eu não vou usar a sombra, pra iluminar eu vou usar o lápis. Com os dedos eu vou espalhando. Depois eu vou espalhando essa sombra até o cantinho, bem cantinho da lágrima. Depois de espalhar, dou um sustozinho. Eu vou agora fazer o quê? Vou botar com a paleta de sombras da Jasmine. Olha o efeitozinho do olho dela, que lindo. Eu vou passar a sombra rosa, essa rosa mais abertinha que eu tenho, com o pincel de depositar sombras. Vou, aos pouquinhos, colocando ela em toda a parte do lápis branco que eu passei, certo? Ó, onde tem o branco, eu vou passar em cima. Olha como a cor fica melhor. Mostra muito mais a cor, até porque essa sombra é muito clarinha, né? Ela é bem ralinha, então não mostra muito. Então, passando o branco embaixo ajuda bastante. Aí eu vou passando, reforço e vejo até o tom que eu gostaria de colocar, que eu acho que vai ficar bonito. Ó, vou passando mais um pouco. Olha como é que a pigmentação dela não é forte. Ela é bem clarinha mesmo. É bom pra quem não gosta muito de sombra forte, né? Agora, com o pincel de esfumar da Vult, aquele que eu sempre uso, eu vou esfumar esse rosa até um pouquinho acima. Até o esquema de sempre do côncavo, né? Agora eu estou procurando mais alguma coisa. Ah! Volto pra paleta de sombra, eu vou pegar o marrom com o pincel de depositar e vou depositar em todo o meu côncavo. Ó, o cantinho, aquele cantinho que eu gosto de fazer do delineado, o côncavo todo. Vou depositando até onde eu acho que vale. Pego o pincel de volta de esfumar e vou esfumar ele todinho também. Agora eu vou pra paleta de sombras da Vult, pegar aquele marronzinho que eu gosto muito pro côncavo. E vou depositar também acima do marrom da Jasmine. Eu uso dois tons de marrom, gente, que eu acho que dá um degradê muito bonito. Vou esfumá-lo também com o pincel, de novo, cantinho do gatinho. Vou esfumando um pouquinho e vou misturar um pouquinho com o rosa no meio, ó, pra não ficar muito marcado. Dou aquela bela esfumada. Agora com o pincel de detalhe, um pincel pequenininho, eu vou pegar o rosa que eu usei em cima, na pálpebra, e vou passar embaixo. É bom sempre colocar as cores de cima e embaixo, na linha, quase na linha d'água, né? Vou passar um pouquinho do rosa. Agora eu pego o cajal da Vult, que você já conhece, e vou passar na linha d'água, pra reforçar esse olho. Pra ficar um pouquinho mais escurinho, né, embaixo. Agora eu vou esfumar ele também, porque eu gosto sempre de estar esfumando, ele é muito bom pra esfumar esse cajal. Volto pro pincel, pro pincel. Volto pra sombra marrom, dou uma esfumada, embaixo também. Depois eu pego outro marrom que eu usei em cima da paleta de sombra da Vult e esfumo embaixo também. E aí eu coloco o tom mais escuro que eu quiser. Ah, já ia me esquecendo. Agora tem o ponto final, é o glitter rosa. Esse é um da GQT que eu tenho há um bom tempo, eu achei interessante colocar ele. Depois tem toda a parte rosa que aparecer na minha pálpebra. Olha como é que fica lindo. Fica lindo, né? Fica perfeito. No cantinho da lágrima, pra dar uma iluminada, que eu acho que por ser glitter ele ajuda muito, melhor. É muito bom. Embaixo também, porque todas as cores, como eu falei, que eu uso em cima, eu gosto de usar embaixo. Agora eu vou pro delineado de gatinho. Ah, sim. Agora eu vou passar o delineado da Vult, que você já conhece. Vou fazer riscos fininhos. E quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo em cima de fazer um delineado de gatinho, que eu vou deixar o link aí do lado do vídeo. Agora eu vou pra máscara de cílios. Hoje eu vou usar a da Maybelline, que eu gosto muito. A Colossal, que dá um mega volume. Ah, agora eu vou pro pó da Vult também, o pó compacto. Soleil. Tem dois tons, eu vou usar os dois tons hoje. Usei um clarinho, pra preencher todo o rosto. E agora eu vou fazer o contorno com a parte mais escura, com o marronzinho mais escuro. Tem que tomar cuidado, porque ele é muito pigmentado, senão marca bastante. Um pouquinho de peixe. E vamos que vamos. Ó, contorno do rosto todo. Dá ajeitadinha no cabelo. Volto a máscara de cílios e vamos passar um pouquinho embaixo também. Vai ficar com carinha de boneca. Olha que coisa linda. Ah, agora o toque final, gente. É o batom da Dylos. É o 34 Tiara de Seda, que eu estou apaixonada. Ele tem uma pigmentação muito boa, seca muito rápido. É maravilhoso. Eu tô adorando ele. Olha como é que ele fica perfeito. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi mais em homenagem ao Outubro Rosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar like pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra fazer muitos outros. Deixe seu comentário aqui embaixo. Me sigam nas redes sociais pra ficarem podendo de todas as novidades que acontecem. Tá bom? É tudo jeito meio que blog. Compartilha esse vídeo. Passa essa dica pra todas as amigas de vocês. Pra elas ficarem ligadas e espertas sobre isso. Que é muito importante. E pra elas aprenderem a fazer essa maquiagem linda também. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.